Não ireis, irei-nos ao te passar, mas teu nome vai perdurar. Cristo, sim Cristo, Cristo é o nome mais preciso deste mundo. Pois Cristo é aquele que me tem amor profundo. Cristo é amigo que inspira confiança. Cristo, não há outro nome assim em canto algum. Cristo, eu preciso deste mundo em minha vida. Pois Cristo é aquele que nos forma, que nos convida. Cristo, ele muda o viver completamente. Cristo, não há outro nome assim em canto algum. Cristo, não há outro nome assim em canto algum. Amém.